Bom, começa acessando centos.org barra download e realizando o download da ISO dessa distribuição. Pode ser tanto clicando em DVD ISO ou a ISO que você escolher ou via torrent. Tá, clicando aqui. Bom, aí você escolhe uma dessas e se você tiver o software para fazer o download do arquivo .torrent, pode clicar nessa ou se não, baixa direto a ISO completa e os 4GB. Clicando nesse outro cara aqui. Abre o seu VirtualBox. Clica em 1000. Vamos dar um nome à máquina. Eu vou te chamar de 107 manual. Muda aqui para Red Hat. Ou Red Hat. E Next. Aqui eu coloco uma quantia de memória. Eu vou colocar 2048. Aqui Create. VDI. Dinamicamente alocado. Aqui eu vou escolher um diretório. Você pode deixar o padrão mesmo. Não precisa fazer isso que eu estou fazendo. Colocar 12GB aqui. Agora em Settings. Vamos em Storage. Clica em Empt. Depois no CDzinho ali. No ícone do CD. Choose. E escolhe a sua ISO. Que você fez o download. Procura ela. E seleciona. E clica em Open. Beleza. Em Network. Coloca Bridge Adapter. E dá OK. Agora Start. Aqui. Install. CentOS. Set. Bom. Aqui eu vou deixar. Em English mesmo. Em inglês. Em Date Time. Vou colocar. Minha localização. Keyboard. Vou colocar. O teclado. Português. Brasil. Tá. Vou retirar aqui o. O layout. Do teclado em inglês. Que eu não vou utilizar. Bom. Em Network. E Host Name. Vou habilitar. E aqui. Em Installation. E Destination. Marca o disco. Tá. Que nós vamos utilizar. E coloca. I will configure partitioning. Tá. Nós vamos configurar. O processo aí. De. Particionamento. Bom. Eu vou estar usando. Bastante o LVM. Até porque. O próximo vídeo. Que eu vou fazer. Vai ser sobre. Como estender. Um volume lógico. Tá. Mas isso deixa. Para o próximo vídeo. Clique em mais. Aqui. No mais. Vamos começar. Pelo. Ponto de montagem. De boot. Vou colocar. Colocando 500 mega. Para ele. Tá. Tá. Aí criado. Você pode colocar um label. Tá. Vou colocar boot. Vou mudar aqui para BIOS BOOT Clica no mais de novo Agora o ponto de montagem Vai ser a raiz do sistema O ROOT FILE SYSTEM Vou colocar aqui, como eu tenho só 12 GB 4 GB Repara bem aqui no Volume Group Que ele cria por padrão, que é o CentOS Porque nós vamos usar esse cara no próximo vídeo Quando formos estender o volume lógico Clique em mais E agora vamos colocar aqui o Home 4 GB também para o Home Clica em mais aqui de novo E agora o VAR Separar para o VAR 800 MB Clica no mais de novo E eu vou criar aqui uma partição customizada Com o nome aleatório aqui Secret Vou separar Para ela 1 GB Vamos no mais de novo E por fim O swap Com o que restou Beleza Agora clique em Done E aceita as mudanças Lembrando que você deve particionar Do jeito que ficar melhor para você Isso aqui é só um exemplo Beleza Clique em Begin Installation Coloca uma senha para o root Cria um usuário Vou tornar ele administrador Assim que terminar Clique em Reboot E aguarda um pouco Vamos logar aqui como root Beleza Está aí Com as partições Do jeito que nós criamos E agora no próximo vídeo Eu vou mostrar Como nós podemos estender Esses volumes lógicos Que nós criamos E essas partições Que tem o type LVM Nós vamos estender elas LVM 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 LVM